Sejam bem-vindos a essa casa, na rua Professor Manuel José Ferreira. Eu sou Tarcísio Mello e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Essa é a sala de estar. Olha esse visual, gente. Você tem aqui uma conexão, piscina, churrasqueira, a garagem. O proprietário da Valor Mundo. São quatro carros aqui embaixo nessa garagem. Olha que legal. Você tem essa entrada aqui fora, o espaço que você tem aqui fora aqui. Com quatro carros cobertos, né? Aí tem essa área externa aqui com churrasqueira. Tem alguns quartos aqui também. Um, dois, três. Aqui na parte de baixo tem alguns quartos que você pode ver também quando vier visitar. A casa tá em reforma. Tem uma arquiteta fazendo a reforma dela. Então, com certeza, você vai ver um monte de coisa que não é pertinente à casa. Mas peço que você leve em consideração pela fase que a casa se encontra. Aí nós temos aqui, na parte terra, três quartos. Sendo esse aqui a suíte, né? Bem bonita. Grandona. E aí você tem outros dois quartos aqui. Um quarto. Detalhe, você tá a 80 metros da praia. Você vai sair daqui no seu mortão, você vai andar um pouquinhozinho, você vai chegar na praia. Aí aqui você tem esse banheiro aqui. Esse segundo banheiro também, pra atender. Essa parte de visita, né? Ver que você tá com alguém e tal. Aí tem aqui na parte de baixo, essa sala de jantar. Todos os móveis rústicos de época, né? Olha que linda. As cadeiras bacanas também. Eu nem sei. Eu acho que isso não fica, na verdade, né? A cozinha também toda planejada, com armário planejado. Pia com cuba dupla, armário embaixo em cima da pia. Área de serviço também dessa casa gigante. Olha o tamanho dessa área de serviço. É isso aí. E lá em cima você ainda tem mais quarto. Pra conhecer melhor esse imóvel, clica aqui embaixo. Agenda uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. Não perde essa oportunidade. Já vem fazer uma visita, porque 500 metros quadrados é casa pra caramba pra você se divertir com a sua família. É isso aí. Tchau, tchau.